Tanta Paz Tanta Paz Tanta Paz Cristo Rei nasceu Deus se fez um de nós Naquela noite Deus se fez um de nós Um de nós É noite de Natal Tornou-se um de nós Nasceu o menino Deus Que se fez um de nós Que amor grandioso Maravilhosa Paz A manjedoura traz Na noite em Belém Homem Deus se fez um de nós Um de nós Cristo já nasceu E tornou-se um de nós Naquela noite Deus se fez um de nós Um de nós Natal é manhã Natal é manhã Deus se fez um de nós Deus se fez um de nós Deus se fez um de nós Amém Deus se fez um de nós Deus se fez um de nós Deus se fez um de nós